Bora e CDs, o cara das bandas Ela tá rachada Paga de bandidona, disse que não se apaixona Que só se envolve uma vez e depois não tem replay Eu vou te botar, vou botar pra machucar Eu vou te botar, vou botar pra te machucar Eu, 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 vou machucar só um pouquinho Pra só se focarim, só pra tu lembrar de mim Eu vou te botar, vou botar pra machucar Eu vou machucar só um pouquinho, pra passar sem focar Só pra tu lembrar de mim Eu vou te botar, vou botar pra machucar É pra bater um paredão Repertório novo Paga de bandidona, disse que não se apaixona Que só se envolve uma vez e depois não tem replay Eu vou te botar, vou botar pra machucar Eu vou te botar, vou botar pra machucar Eu vou machucar só um pouquinho, pra passar sem focar Só pra tu lembrar de mim Eu vou te botar, vou botar pra machucar Eu vou te botar, vou botar pra machucar Eu vou machucar só um pouquinho, pra passar sem focarim Só pra tu lembrar de mim, deu pra tu, pra tu, pra tu, pra tu, pra tu, pra tu pra não gostosinho É pra bater o faridão Repertório novo Viajei nessa do nada, do jeito que ela senta Senta gostosinho, em câmera lenta Ela senta com as caras de mal, e já sabe da contuta Ela senta com as caras de mal, e já sabe da contuta Então senta, faz a polição, naquele pequena colheografia Então senta, então senta, então senta Sento com o outro, que esse amor é do outro tempo Então senta, então senta Sento com o amor, porque esse amor é do outro tempo Vai sentando com o amor, vai sentando com o amor Vai sentando, vai sentando, vai sentando gostei Sento com o amor, porque esse amor é do outro tempo Viajei nessa do nada, do jeito que ela senta Senta gostosinho, em câmera lenta Ela senta com as caras de mal, e já sabe da contuta Então senta, faz a polição, naquele pequena colheografia Então senta, então senta, então senta Sento com o amor, porque esse amor é do outro tempo Vai sentando com o amor, vai sentando, vai sentando, vai sentando gostei Sento com o amor, porque esse amor é do outro tempo Vai sentando com o amor, vai sentando, vai sentando gostei VINÓSENO, 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 VINÓSENO CHAPA AIFONE Já subiu pra mente, tá querendo levar tapa Clotei na linguinha, tá ficando excitada Eita tá, gostou? Tá jogando lentamente Trota essa bala, no final fica pra gente A bala do meu copo já subiu pra minha mente A bala do meu copo já subiu pra minha mente O que contê? Repente, o que contê? Repente Ficando carinho na sua, fica carente O que contê? Repente, o que contê? Repente Ficando carinho na sua, fica carente Tu senta, tu senta, tu senta com carinho Tu senta, tu senta, tu senta gostosinho Vou te colocando, vou te colocando Vou te colocando na piroca, vai sentando É a tachada É o índio É pra bater no paredão Arroba meu finate Já subiu pra mente, tá querendo levar tapa Clotei na linguinha, tá ficando excitada Eita barba, gostou? Tá jogando lentamente Dropa essa bala do final, fica pra gente A bala do meu copo já subiu pra minha mente A bala do meu copo já subiu pra minha mente O que contê? Repente, o que contê? Repente Ficando carinho na sua, fica carente O que contê? Repente, o que contê? Repente Ficando carinho na sua, fica carente Tu senta, tu senta, tu senta com carinho Tu senta, tu senta, tu senta gostosinho Vou te colocando, vou te colocando Vou te colocando na piroca, vai sentando É a tachada É o índio É pra bater no paredão Arroba meu finate Essa piranha é safada Pede colocada Senta com carinho Vou botando gostosinho Essa piranha é safada Pede colocada Senta com carinho Vou botando gostosinho Relaxo meu Tchan Bota, bota, bota Ginhaçare Sendo na bota Bota, bota Ginhaçare Botei de ladinho Botei aberto No pamed E botada Pedi botada É de pé Relaxo meu Tchan Bota, bota Bota Ginhaçare Sendo na gata Bota Bota Ginhaçare Botei de ladinho Botei aberto No pamed Que bota da louca, que bota desse fest É pra bater no paredão Essa piranha é safada, pé de colocada Senta com carinho, tô botando gostosinho Essa piranha é safada, pé de colocada Senta com carinho, tô botando gostosinho Relaxa o nome, bota, bota, botadinha, sale Sou dona, bota, bota, botadinha, sale Potei de ladinho, botei até que não tem Que bota da louca, que bota da de pé Relaxa o nome, bota, bota, botadinha, sale Sou dona, bota, bota, botadinha, sale Potei de ladinho, botei até que não tem Que bota da louca, que bota desse fest É o Rogerinho Fechadão com essa rachada Oh, novinha, tu pediu, tu vai tomar Oh, novinha, tu pediu, tu vai tomar É só botadão de frente É só botadão de costa É só botadão de quatro Botadão na chota Peguei ela de quartam, foi lá na Tretira só Oh, novinha, tu é casado Oh, novinha, tu é casado Oh, novinha, tu é casado Peguei ela de quartam, foi lá na Tretira só Oh, novinha, tu é casado É pra bater no paredão O meu babirejoso é Estourou, abaixa e que vai Oh, novinha, tu pediu, tu vai somar Oh, novinha, tu pediu, tu vai tomar É só botadão de frente É só botadão de costa É só botadão de tato Botadão na chota Vem, vem, vem Eu peguei ela de quartão Foi lá na tredura só Oh, radona, cê é cazá Oh, radona, cê é cazá Oh, radona, cê é cazá Vem, 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 vem Eu peguei ela de quartão Foi lá na tredura só Oh, radona, cê é cazá Oh, radona, cê é cazá Oh, radona, cê é cazá Vem, vem, vai dançar Vem, vem, vem Tredura só Oh, radona, cê é cazá 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 Léo, bigo, multi, marcas O original é nóis Ela tem uma sentada que o papai gosta Vem posicionando que o papai gana Vai tomar botada, só cadinha brava Muito concentrada, duas faixas Vai tomar botada, só cadinha brava Muito concentrada, duas faixas Favorante multimarcas Misturado Ela tão aceitada que o papai gosta Vem posicionando que o papai gana Vai tomar batada, socadinha brava Muito concentrada, duas faixas Vai tomar batada, socadinha brava Muito concentrada, duas faixas Vai tomar batada, socadinha brava Muito concentrada, duas faixas Ela tá rachada Hoje vai ser foda louca, hoje vai ser no sigilo Cê tá viciado na botada Brota no barraco, vai ser só tapão no rabo Vai abrir nas pernas, vou te colocar de papo O TBT que ele quer, claro que pode ser portado Eu de quatro lá no quarto, tô mando tapão no rabo Eu de quatro lá no quarto, tô mando tapão no rabo Eu de quatro lá no quarto, tô mando tapão no rabo Então fica de quatro, vou dar tapa no seu rabo Então fica de quatro, vou dar tapa no seu rabo Eu de quatro lá no quarto, tô mando tapão no rabo Eu de quatro lá no quarto, tô mando tapão no rabo É pra bater no carecão Hoje vai ser foda louca, hoje vai ser no sigilo Cê tá viciado na botada Brota no barraco, vai ser só tapão no rabo Vai abrir nas pernas, vou te colocar de papo O TBT que ele quer, claro que pode ser portado Eu de quatro lá no quarto, tô mando tapão no rabo Eu de quatro lá no quarto, tô mando tapão no rabo Então fica de quatro, vou dar tapa no seu rabo Então fica de quatro, vou dar tapa no seu rabo Eu de quatro lá no quarto, tô mando tapão no rabo Eu de quatro lá no quarto, tô mando tapão no rabo Time em três posições e eu comandes Ela tá rachada Ela quer os envolvidos, ela senta pra bandido Ela quer os envolvidos, só quer transar com bandido Vai jogando na minha cara Vai jogando na minha cara Vai jogando na minha cara Vai, 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 vai 5, 7, gafas, 7, é velho, rique de chefe Quero dar pro novo cancelador de CPF Quero dar pro DJ cancelador de CPF Quero dar pro novo cancelador de CPF Vai jogando na minha cara 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 Quero dar pro novo cancelador de CPF Quero dar pro novo e cancelador de CPF Ela quer os envolvidos, ela senta pra bandido Ela quer os envolvidos, só quer transar com bandido Vai jogando na minha cara, vai jogando na minha cara Vai jogando na minha cara Vai, 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 vai 5-7, cafajete, cabelinho, equipe de chefe Quero dar pro novo e cancelador de CPF Quero dar pro Didi, cancelador de CPF Vai jogando na minha cara Vai jogando na minha cara Quero dar pro novo e cancelador de CPF Quero dar pro novo e cancelador de CP É time 3, produções E é o Bandes, estou lá É a tarraxada Já cansei da quarentena Que porra de isolamento É festa clandestina, ela tá sentando lento Ela curte os maloca e quer sentar no macete Ela curte os maloca e quer sentar no macete Você tá firme no seu pau fazer macete E bolando na piroca até só ficar saindo leite Senta, 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 senta no seu cacete Tô no seu cacete E bolando na piroca até só ficar saindo leite E bolando na piroca, na piroca, na piroca E bolando na piroca até só ficar saindo leite Senta só fazer macete Senta só fazer macete É pra bater no paredão Já cansei da quarentena Que porra de isolamento É festa clandestina, ela tá sentando lento Ela curte os maloca e quer sentar no macete Ela curte os maloca e quer sentar no macete Você tá firme no seu pau fazer macete E bolando na piroca até só ficar saindo leite Senta, senta, senta no seu cacete Tô no seu cacete E bolando na piroca até só ficar saindo leite E bolando na piroca, na piroca, na piroca E bolando na piroca até só ficar saindo leite Senta, 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 senta no seu cacete E bolando na piroca até só ficar saindo leite Senta, 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 senta no seu cacete Senta, 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 senta no seu cacete Você tá firme no seu pau fazer macete E bolando na piroca até só ficar saindo leite Senta, 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 senta no seu cacete Senta, 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 senta Senta, 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 senta Senta, 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 senta Gata rachada Não vou dar esse mole de engravida essa novinha Não vou dar esse mole de engravida essa novinha Tacar na xota, vazar na boca Tacar na xota, vazar na boca Tem problema não, vou encher de leite, vou mandar a usar de pau Tô pegada, vaz, cá vai cace Toma, toma na checkinha Toma, toma na checkinha Aba a boquinha Toma, toma na checkinha Toma, toma na checkinha Aba a boquinha Toma na checkinha, vai Toma na checkinha, vai Toma, toma na chequinha, toma na chequinha, toma na chequinha, toma na chequinha, abre a boquinha Bruno Pancaga, fechadão com a praxada Não vou dar esse mole de engravida essa novinha, não vou dar esse mole de engravida essa novinha Tacar na chota, vazar na boca, tacar na chota, vazar na boca Tem problema não, vou encher de leite, vou mandar pros alemão, vou pegar babado, vou agar Toma, toma na chequinha, toma na chequinha, toma na chequinha, abre a boquinha Toma, toma na chequinha, toma na chequinha, toma na chequinha, abre a boquinha Toma, toma na chequinha, vai, toma na chequinha, vai Toma, toma na chequinha, toma na chequinha, toma na chequinha, abre a boquinha Asa, paredão, tamo junto, vai Bailão, a novinha se amarra, eu balança o loló, ela vai jogar a raba Tudo que eu mais quero é te dar uma botada, então posiciona pra tomar uma sarra Ele balança o loló, só vai chamar minha atenção Vem, fuma um baseado, só vai chamar minha atenção Bota na meia que vai socando com pressão Pota na Jerec, vai socando com pressão Bota na Jerec, vai socando com pressão Bota na Jerec, vai socando com pressão Bota na Jerec, vai socando com pressão A Nanxerec vai socando com pressão A Nanxerec vai socando com pressão A Nanxerec vai socando com pressão Time 3 Produções e é o Bans É pra bater no paredão Balão, a novinha se amar Vou balançar o Lolo, ela vai jogar a raba Tudo que eu mais quero é te dar uma botada Então posiciona pra tomar essa raba Ele balança o Lolo, só vai chamar minha atenção Ele fuma um baseado, só vai chamar minha atenção A Nanxerec vai socando com pressão 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 Eu tô tudo nessa checa, boto tudo nessa checa Boto nessa checa, boto tudo nessa checa Bota na minha checa e vai socando com pressão A Nanxerec vai socando com pressão A Nanxerec vai socando com pressão Ela tá rachada Ela tá rachada Eu voltei pra cachorrada Eu quero a revoada Que porra de compromisso Todas ela quer botada Mistura doce com bala Tá ficando a luz e nada mais Tu tá excitada Então toma e coloca Eu fico toda excitada Quando vejo ele assim Vem, vem, vem colocando no vim Vem colocando Vem colocando, colocando tudo em mim Vai tomar botada Vai tomar botada Vai tomar botada A posição nossa safada Vem, vem, vem colocando no vim Vem colocando Vem colocando, colocando tudo em mim Vem, vem, vem colocando no vim E clica automotivo Uma brava da cidade Eu voltei pra cachorrada Eu quero a revoada Que porra de compromisso Todas ela quer botada Mistura doce com bala Tá ficando a luz e nada mais Tu tá excitada Então toma e coloca Eu fico toda excitada quando vejo ele assim Vem, vem, vem colocando, novinha Vai tomar voltada, vai tomar voltada Vai tomar voltada, a posição nossa safada Vem, vem, vem colocando novinha, vem colocando Vem colocando, colocando tudo em mim Tiago Baratino, o mais bravo de conquista Ela fica embasada no bailão Ela fica muito doida no bailão Com lança, com lança Vai jogando, arrebeta, botida, colocada Pica de lado, toma Pica de lado, toma Pute, pute, patuca Acerva o açougue, você pode medir Pica de lado, toma Pica de lado, toma Pute, pute, patuca Soca tudo na minha chata, soca bem devagar Então mete, 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 mete Soca tudo na minha chata, soca bem devagar Então mete, 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 mete O meu barbeiro é Josué Estrela Ela fica embasada no bailão Ela fica muito doida no bailão Com lança, com lança Vai jogando, arrebeta, botida, colocada Pica de lado, toma Pica de lado, toma Pute, pute, patuca Gão pra dar uma onda Soca tudo na minha chata, soca bem devagar Então mete, 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 mete Soca tudo na minha chata, soca bem devagar Então mete, mete, mete border ultimately Zata roxinha Nah Twitter Jota roxinha Jota roxinha Jota roxinha Tá praxada Deu meia noite e eu sumi, o coro tá comendo Meia noite e eu sumi, o coro tá comendo Geral soltando fogo e eu fudendo, 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 fudendo E eu fudendo, 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 fudendo Eu catucou dela gemendo Já dorme a noite e ela vai sentar com raiva Já dorme a noite e ela vai sentar na vara Vai posicionando sua raba só safada Vai posicionando sua raba só safada Eu catucando ela gemendo E eu fudendo, 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 fudendo E eu fudendo, 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 fudendo E eu fudendo, 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 fudendo E eu visto o favor é de multimarcas Deu meia noite e eu sumi O couro tá com medo Meia noite e eu sumi O couro tá com medo Geral soltando fogo e eu fudendo, 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 fudendo Já dorme a noite e ela vai sentar com raiva Já dorme a noite e ela vai sentar na vara Vai posicionando sua raba só safada Vai posicionando sua raba só safada Eu catucando ela gemendo Eu catucando ela gemendo E eu fudendo, 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 fudendo E eu fudendo, 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 fudendo E eu fudendo, 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 fudendo Luan Canário, vem do luxo É pra bater no carinho É tá rachada A minha fiel vai ser sempre a minha dama Ela é maluca, é surtada na cama Tu vem por cima, é assim que eu me amarro Tu posiciona, vou te colocar de quatro Sem você eu não sou ninguém Já tentei procurar, não tem No macete tu vai além Senta na pica, meu bem Sem você eu não sou ninguém Já tentei procurar, não tem No macete tu vai além Acerca o nosso ponto Toma, toma empurradinha Toma empurradão Toma, toma empurradinha Toma, toma empurradão Sem você eu não sou ninguém Já tentei procurar, não tem No macete tu vai além Senta na pica, meu bem É tá rachada A minha fiel vai ser sempre a minha dama Ela é maluca, é surtada na cama Tu vem por cima, é assim que eu me amarro Tu posiciona, vou te colocar de quatro Sem você eu não sou ninguém Já tentei procurar, não tem No macete tu vai além Senta na pica, meu bem Sem você eu não sou ninguém Já tentei procurar, não tem No macete tu vai além Senta na pica, meu bem Toma, toma empurradinha Toma, toma empurradão Toma, toma empurradinha Toma, toma empurradão Sem você eu não sou ninguém Já tentei procurar, não tem No macete tu vai além Senta na pica, meu bem Brota aqui na base que tudo vai começar Tu vem por cima e pede pro coca Vou te fuder na onda da bala Vou te fuder na onda da bala Fode bucetinha criminosa, fica aqui com a roça Bucetinha criminosa na piroca aquela Fode bucetinha criminosa, fica aqui com a roça Bucetinha criminosa, pode toque Vou te fuder na onda da bala Tá posiciona pra tomar a janela Fode bucetinha criminosa, fica aqui com a roça Acervo News.net Fode bucetinha criminosa, fica aqui com a roça A roça bucetinha criminosa na piroca aquela É pra bater no paredão, chapada e fones A melhor que tá tendo Brota aqui na base que tudo vai começar Tu vem por cima e pede pro coca Vou te fuder na onda da bala Vou te fuder na onda da bala Fode bucetinha criminosa, fica aqui com a roça A roça bucetinha criminosa na piroca aquela Fode bucetinha criminosa, fica aqui com a roça A roça bucetinha criminosa, pode toque A roça bucetinha criminosa, fica aqui com a roça Bucetinha criminosa, pode papianha Pode bucetinha criminosa, pica aqui com a roça A roça bucetinha criminosa, na piroca pela É pra bater no paredão Bungi do carvaco O Alagoa não estourado 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.